É que como eu vou te explicar isso sem dar muita merda pra mim? Qualquer coisa que eu fizer vai abrir denúncia e eu vou ser banida como outras vezes. Literalmente qualquer coisa. Essa conversa aqui provavelmente já vai estar clipada e já vai estar na denúncia. Entendeu? Entendeu? Por mim, eu acho que a gente tem que roubar mais carro hoje. E eu adoro a cor de carro roxo com verde. Uma mistura assim. Eu amo. Porque é a minha facção favorita, que é a grota do titio e roxo do papai tucano. Eu amo. Entendeu? Eu amo essa cor, você acredita? Ai, mas eu quero trocar de roupa. Eu tô a três tentando trocar de roupa. A gente não vai agora, então. Eu quero trocar de roupa, eu quero trocar de roupa, eu quero trocar de roupa, eu quero trocar de roupa. O que você achou? Hã? O que você achou? Eu pilotando com uma mão só. Ah, eu acho que tá no toque, né? Tá no toque. Com licença. Com licença. Ai, deixou. Achei que aquela de roupa é estacionamento. Mete esse negócio. Ô amigão, calma aí, quem falou isso pra mim? Ele está falando que você tem conveniência, tá com negócio. Pra matar, esclachar, pisar Ele tá falando que você fica colocando moto aqui dentro Relaxa, mano, tô brincando com você Eu também tô Por que não pode colocar moto aqui? Não, aqui é ela de volta Mas não tem uma plaquinha nenhuma aqui Ah, pior que não tem, mano Ah, deixa essa porra aí mesmo, pessoal Acho que não tem nada Passa com essa moto em cima dele, enfia esse trem na língua dele Sem briga, moça do bigodinho, sem briga Essa moça aí é revoltada Só porque ela nasceu assim É Lia Pia 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 Sai na frente, Gustavo Gustavo, por favor, mano Você tá militando, mano Cala a boca, Gustavo Você tá militando? Quem que é o Gustavo? Assim, ó Gente Esse é o tipo de pessoa que tá ganhando O white list do complexo Gente, eu tô passada Ai, moça Não, tô chocada Tô chocada Nossa, tá vazando tudo É o quê? Quanta fofoca, moça De fofoca? Fofoca? Fofoca Ela falou que você vai passar Não, gente Ai, se eu for com um vestidinho assim, ó Com as mãozinhas no cuzão A gente tem fofoca também Não, gente Não, gente Eu não posso nem fazer a fofoca Pode Eita, cadê a fofoca aí, moça? É, você deve sentar aqui Para, golfinho Vai Cadê a fofoca? Nossa, eu gostei dessa sainha As minutas são muito loucas Eu tava debaixando das gurias O quê? Eu tava tirando o sarro das gurias ali É toda louca, tipo suco Não, essa sainha, meu filho Olha, nem vou dizer o que é Você viu um cara querendo lá Acabar em cima de mim? Eu vi, não Não, eu, hein Tu tá vendo a plaquinha? Que placa? Um E, um E com um cortando no meio Que é proibido seccionar? Não tem Não, eu, hein Ai, isso Ai, eu acho que eu vou com esse vestidinho O que você acha? Com o sangue É porque eu tô morrendo tanto hoje Que eu acho que é melhor assim, né? Eu adorei, você tá vendo aí atrás? As minhas duas mãos estão aí atrás, ó Mas tu não tem mão? Indica que eu tenho Tá, então É, pode ser, então Para, golfinho A gente tem a mesma tatuagem na perna A gente tem a mesma tatuagem na perna Mentira Mentira, golfinho Nossa, essa foto você fala assim Ai, eu sou muito baixinha Véia, que eu sou muito baixinha Ai, você tá tirando foto minha Para, eu sou muito baixinha É desse jeito Hoje é o restante do RP Vai ser a gente Pick me girl Pick me boy Pick me girl Para, golfinho Golfinho E aí, para Eu sou todo grande Golfinho, véi Golfinho, véi Para de entrar na moto, véi Eu já falei Ai, eu fico todo, todo Ai, eu sou muito baixinha Ai, olha meu pescoço Ai Morri Você não viu não? Olha que legal Esse choker Não tinha visto Ai, que choker bonitinho Vou de choker Para, golfinho Você só me irrita, véi É que você é muito baixinha Para, golfinho Para, que eu estou ficando todo Dolorizado Você não sabe se é pick me boy Eu não sei nem como Que porra é pick me boy Você não sabe o que é pick me girl Pick me boy Aquelas meninas Look de kawata Uma boina Boina, boina Boina, boina Tô legal Ah, eu acho que eu já tô No clima de vingança Ó Oi Oi Ai, eu queria debochar Mas eu queria colocar No estacol assim Deixa feder aí Muita luta Pode colocar Por quê? Não sei É legal Eu adoro Ai, vamos trocar meu cabelo Vamos dar o cabelo Quero cortar o cabelo Eu tô sem calcinha Ah, peraí Golfinho Oi Oi Eu tô vendo como ser um pick me boy Calma aí Nossa, eu preciso comprar comida também Tô maior da fome Tô vendo tutorial de como ser pick me boy Ah, isso vai ser a próxima arlequina da season Tem bem ali Um salão Ah, você quer no salão? Aham Aham Ai, golfinho Tu não presta atenção em mim, véi Ah, me perdoa Desculpa Você acusou pra mim Meu Deus Por favor Eu caí de queda por você Nossa, moto toda Que isso Desculpa Vida Não faz isso comigo Vai, golfinho Para, véi Você é tudo pra mim Véi Você não comprou nenhum Nenhum lanche pra mim, véi Hoje Oi Oi Você acha que eu vou deixar Né? Com fome Você acha que eu vou deixar você com fome? Eu comprei até um cappuccino com você com chocolate Que isso É cappuccino Não é do Starbucks que eles faliram, né? Não, não Eu que fiz Nossa Tu que fez Deve ser uma bomba, então Nossa Eu vou sentir saudades daquele cabelo Do que eles mandaram Que bom Ah Cabelo da Lana Qual o cabelo da Lana? Olho branco por quê? Deixa eu ver Ah Eu gosto desse aqui Mas não tanto Troca Ai, vou trocar a sobrancelha Pra Pra pedido do público Né? A pedido do público Olho Ah, é O olho preto Eu acho que entrega mais Nossa, vida Você tá tão bonita Véi Para de olhar pra mim Véi Ai Ai, meu sonho é Colocar uma roupinha combinando Oi 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 Ah, isso é que engasguei 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 com coisa aí Horríveis Em vez de engasgar com coisa boa O que? Por exemplo Uma bala Ah, tá Aqui eu não tenho bala Aqui pra chupar Eu tenho pirulito aqui Da cabeça vermelha Pirulito? Como que é? Como é que é? Se eu fosse o cabelo todo pra trás Ai, não sei se eu gostei Esse Ai, mas eu Pera Eu posso entrar na vingança? Não era vingança? Era Olho vermelho Olho Olho Beira Mar Olho Preto Ai, ai Que vontade O O que? Não sei vida Que você é tão bonita Que eu perguntei as palavras Que isso vida Para de me olhar Eu fico todo endurecido Para, véi Dá vontade de até chamar você Após a roupinha de casal Vermelho é beira Mar, né Com ódio Com ódio Com ódio Tá, tá Tô vingativa? O que que tu acha? Ai Eu prefiro de quatro Tô com fome Nossa, mas achei que tô Eita, porra Que susto Tá com fome? Aham Você quer uma comida? Aham Debruca aí Cala aí, eu vou crer Ai 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 Não tô bem, não Nossa senhora Ui Ah, mas vestido é meio feio, né Mas agora já foi Já é o vestido da vingança Eita, que minha foto Tá sendo curtida É, eu vou até colocar uma roupinha Pra combinar com você Coi Combinar com o Ata Você quer que eu combine com você? Não, é Eu tô aqui Eu tô aqui, ó Então me ajuda Eu tô aqui, ó Não, se você não quiser Não coloco, vida Vou embora Véi Véi Para com isso, véi Então me chama daquele Gente que eu gosto Com jeito Qualquer um inventa O quê? Qualquer um inventa Ah, inventar? É Galfinho 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 Para de me chamar Troca aí, véi Troca aí, véi Troca de roupa, véi Ai, se você me chama do jeitinho que eu gosto Pudizinho, pudizinho Ai, era uma vez Um pudim apaixonado Nossa, mas Andando nas ruas Quando fui apropelado Mas não é essa a referência Não é essa a referência É que vai ser uma música na cabeça Não, mas a referência é Coringa Arlequina Não que o Coringa exista Imagina Alguém igual o Coringa Com a cara toda pintada Só se for palhaço, né Palhaço de circo, né Meu Deus do céu O quê? Você é Vida Você é bem maluquinha Véi, eu sou muito maluquinha Véi Eu sou muito Arlequina, mano Ela é tão eu, véi O quê? Eu deveria fazer metagame E matar todo mundo? Véi, são as vozes, véi Caju Eu não tenho nada a ver comigo Não, foi na casa da Caju sábado Eu peço pra ela passar o pano Pô, fulano A gente pode fazer de tudo Eu choro pra ela Falo Amiga, eu tava louca Sei lá Tava perturbada Só as vozes Ainda fiquei com quatro pneus Quem saiu no lucro? E aí, ri de maldoso Ri malvô Mal, mal Isso, isso Não sei, ué Ri maldoso, ué A qualquer momento A qualquer Nossa, mas que é isso? Desliga o Clawfish Eu desliguei Agora Eu vou te ligar de novo Peraí Desliga o Clawfish Não vou nem falar Ok Tipo assim Você fica falando que eu uso o Clawfish Eu fico Aí Eu não entendo nada Ah, é Tua safadinha Tu gosta, é? Eu gosto Debruca aí pra mim Então Debruca Tira que eu vou cagar Tira 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 Tu vai cagar no meu pau Tu vai me cagar no meu pau hoje Sua safada Fala de novo Fala Fala de novo Tira Tira Ai Ai Eu vou passar a mão Meu cu até piscou Eu posso virar um coelhinho pra você? Ai Eu tô passando mal Não, mas não vai ter como você fazer uma roupa igual a minha E eu tendo de vestido, né? Então Então Vamos colocar uma roupa Né? Ah Uau Oi Casalzinho? Hum? 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 Se a gente for de arlequino e coringa Porque a gente morava com um monte de foda E a gente postou uma foto no Instacom Roupa de casal Roupa de casal Roupa de casal Roupa de casal Não, mas aí tu decidi convencer a roupa Porque eu tô com preguiça Nossa Ó meu tio me ligando Agora que ele vê o Oi, titio Oi, meu amor E aquele carrozinho lá que nós arrumou O que é que deu? Isso, tio Não lembro de nada Eu acho que eu tava protegido contigo na praça, pô Porra, tio Foi Foi Olha, pegaram a gente da Crocodilage, viu? Calma aí que a Paola Bracho me chinou, viu? Aqui O patrão Isso Tá Não, foi só Foi só Eu tô com a tua moto, viu? Na moral, que desgraçada, man Ai, até batia aqui Vai tomar no cu, mano Que isso? É muito fofoqueira, man Vai tomar no cu Mata ela, tio Mata ela Não, relaxa Eu vou dizer uma lá que a porra do patrão sabe Se eu matar ela, eu vou sair no errado É, não Verdade E o patrão já não tá tão legal comigo Tá indo de que, besta? Nada, não Que eu sou feliz, né, tio Tu sabe Porra, pega a visão A Paola Bracho Eu vou falar pra tu que é minha sobrinha Pau no cu dela Tá, tá A Paola Bracho Vende colete Só que ela finge demência pra todo mundo Mentira Que vende só mochila E slot de mochila Que é bolsa Aham Sacou? Aí Eu falei pra galera do meu morro Que na minha ausência Se quiser encomendar colete com ela Pode encomendar Eu recomendei 40 coletes Tem umas 3 semanas Mas aquela merda lá Daquela empresa dela Parece que não trabalha E não entrega nunca Tá ligado? Só fica fazendo GF, né, tio Só GF, roupinha bonita, macetada, né E Halloween É, de jeito Aí tu pega a visão Ah, tá aqui, ó, que é aqui, ó, tio Tu sabe o que eu sou Sou groteira Posso untar aí, mas eu sou groteira Eu tô por furo Tá com o peitão do caralho, Sobrien Vai de outra vez, hein? Tô malhando aqui, ó, tio Tô malhando, ó, o peitão Caralho, tá aí Igual lutadora É, pô, eu vou ficar toda malhadona Uma nova mulher Temos juntos Valeu, Sobrien É nóis Valeu, beijo Pode resolver essa pica aqui Beijo, vai lá, boa sorte Ai Eu amo meu tio Eu amo o homem Eu amo o homem Eu amo o homem Todo trocão de roupa até agora Fiquei 2 minutos No teu telefone Tu não trocou de roupa Tá com a mesma roupa, menino Vai te perder Ué Eu, hein Ai, quase vomitei E a roupa? Vamos colocar aí, vida Eita Você gosta que te chamo de vida? Que? Você gosta que te chamo de vida? Que chamar de vida, ô Olha, não vou nem Vida Eu, hein Eu gosto de ser maltratada, né? Eu? É verdade Cachorro Vai, não me chama assim Não me chama assim que eu já fico louca Tu é uma cachorra Olha, tu não fala assim que eu já fico louca, não Já dá vontade de te jogar nesse balcão ali, ó E ela E ela Tu é uma cachorra safada Nossa, eu vou te jogar naquele balcão ali Vai ser tucu, 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 tucu Aquele tucu, tucu que eu falei Debruca ali pra mim pra tu ver Ah, e o que é que tu faria? O que é que tu faria? Pô Tu quer ver o que eu faria? É, o que é que tu tá falando bem baixo, viu? Eu tenho que ser o quê? Hã? Pô, tem um cara aqui Ô, amigo Tu não tá ouvindo nada não, tá? Então, escuta o que você quiser, meu parceiro Amigo Meu Deus O tio vai ter que dar PD nele Tá de boa, tá de boa É PD, é PD É isso, rapaz É PD É PD Tu vai vazar as informações Amigo Vou vazar pra quem, rapaz? Amigo Meu filho, hoje eu aprendi Olha, eu só não vou falar coisa feia Porque eu não sei se ele é da zoeira, né Mas hoje eu aprendi a fazer As melhores histórias da vida Com o povo aqui é só tiro, entendeu? É partiro É partiro Entendeu? Sem nem conversa Sem nem conversa Aqui é partiro Entendeu? Não tem conversa aqui, não E agora você é o da vez Eu não escutei nada Acredite Não ouviu nada, Nadinha? Nada Escutei nada É, você atrapalhou o nosso Dark Não, como eu tô saindo, rapaz Tô saindo Ou você quer participar também? Uai Como é, rapaz? Oi? Oi? Amigão, desculpa aí, viu? Desculpa aí Meu Deus, tá chegando mais Tu não gosta de apanhar? Que isso? Não, pera Então vem, seu cachorro Vem cá Vem então, seu safado Vem cá, seu gostoso Vai, que eu te vou de morro Você que é meu cachorrinho Você é meu cachorrinho Ai, caralho Como tu consegue bater tanto sem braço? Você que é meu cachorro, seu safado Véi, se eu te coloco Que isso, mano? Tu tá de hack Como alguém sem braço consegue bater Ai, desculpa, moço Seu moço Desculpa, moço Olha aí, ó Ai, não, 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 não Ai Pô, tu é minha safada Tu é minha cachorra Tu é uma puta, entendeu? Tu é minha puta Que isso? O menino sem braço consegui Isso é injusto 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 Não 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 Ele arrouca o braço pra bater em você Não 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 Injusto 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 Ele me quebra no rp e você fora rp Né Aproveitar que a Raissa tá em Sorocaba Só sobrou eu Ah Ai Raissa tá em Sorocaba Só sobrou eu Ah Ai Pode vir Pode vir Pode vir estar no apartamento amanhã Semana Semana que vem Porque Se vai Do 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 Sem pneu e tudo o carro É a sobrinha do Red, tem que se fuder Não, mas aqui ele tá falando do personagem, entendeu? Foda-se, Amuca Aqui não dá flame, ai, queria, né Eu acho que ele só passou vergonha mesmo, Mico Ai Injustou, injustou Agora o Mico, agora o Mico É a sobrinha do Red, véi Pra mim é a pior coisa do complexo Ele Ih, meu amor, vocês acham que eu vou me portar com ele? Beleza Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ah, doutora, tem como você ajudar ela, por favor? Eu falei pra ela Eu ia devagar, ela falou pra ir com tudo Não aguentou Meu Deus Ih, eu tô com a perna meio tremor Mas você não é um punheteiro? É só marca de mão na bunda pra você, moça Eu tinha tirado o colo, doutora Consegui Ai, eu não sei se a marca de bunda foi Amiga, não foi ele que falou pra gente que ele tinha um braço de robô que ele ficava passando já batendo punheta? Uhum Sim, de braço automático Que duro Oi Foi você Foi você, mano, você falou que você comprou esse braço aí seu com ela ou má? Acho que você falou pra gente Vai acabar Oi Não falou a minha? Falou sim Punheta automática com seu braço mecânico Gente, que papo esse de braço mecânico de punheta já me conta tudo É isso, moça viu Nossa, você escuta a luz de manhã, né? Escuta, eu sou bruxa, a neta das bruxas que não foram queimadas Você é a neta das bruxas Ah, é bruxaria Ah, não A neta das bruxas que não foram queimadas, eu jogo vazia, cabarruda pro alto Tá querendo me atacar, tá querendo me prender, eu só quero balançar, vem que eu tô solteira E essa mancha aí no seu corpo? Essa mancha que mancha Ah, tem duas mães aqui no seu ramo Mentira, mentira, não, né doutoras Mas você só tem um, amor, só que tem duas É, é, aqui tem duas Ué, eu reviso aí Mas o do seu dedo não dá pra fazer isso não Não, amor, mas aqui não tá duas mães direitas, meu amor É, tem duas mãos, né doutora aí, ó Exatamente Pode ajeitar, meu amor, por favor Ah, você quer… Não, meu amor, então faz aquele lá, o lean flush que fica mais gostoso Que eu adoro as coisas mais rápido Ah, é? Nossa, doutora Nossa, doutora Deixa eu ficar lá, garoto Sai de perto dela agora Tu quer segundo round? Sai de perto dela agora Sai de perto dela agora Tira o punheteiro, tira o punheteiro, gente Tira o punheteiro Tira o punheteiro Sai, sai, sai agora, se bota É, vamos lá, meu amor Quer conduzir, amigo, ou conduz? Pode conduzir, pode conduzir Pode conduzir, pode conduzir Oh, doutora bruxa Ah, tem experiência com breludas Ah, cozinho, que deliciosa Qual que é o seu nome da esposa, gente? Leia Não O meu é Parque Tiffany, 18 anos Ô, Tiffany, bora de fazer isso Falei que eu fui, tô engurecida Cala a boca, garota Aqui não é seu local de fala, não Tá? Aqui eu falava uma mulher É, papo de mulheres aqui, papo de mulheres Desculpa, desculpa Aquele não é papo de robô, não Ah, esse é pelo pesado, hein É, vamos lá, meu amor Parque Tiffany, 59 Tem amiga que falou que tinha 18 anos Mas é de fumante, não tô? Não É, vamos lá, meu amor É, vamos lá, meu amor É, incluiu, meu amor Como que é? Qual o seu tipo? Type of blood Ah, meu type of blood Não sei, gente Bota aí, amiga É, analfabeto É, pra, é Miga, faz a coleta aqui do sangue, né Qual que é a próxima pergunta, que eu esqueci É É Tem alergia de algum medicamento? Não Só a gente falsitar a larica E pernilonga Alergia pica pequena Bota aí Gente com pica pequena Alergia pica pequena Isso Alergia robôs de pica pequena Robôs de pica pequena Sim Ela diz mais quando vê robôs de pica pequena Ah É Aham Acho que essa doutora aqui é o, Ti Vamos lá, meu amor Digamos Aham Que a senhora tá assim, num dia ensolarado, né Assim Ah, rainy day, sunny day Ok, ok Ô, Ti, a gente vai falar assim Eu vou rodar Ô, robô É a hora das mulheres Olha o mês plane Olha o mês plane Olha o mês plane Olha o mês plane Fala a boca Fala 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 E aí Meu Deus! Não é ele. O Suni nunca faria isso. Olha que lição. O Suni nunca faria isso. O Suni está a mão, mas é dia dos finados, não é? Doutor, eu preciso ser doutor? E a doutora? Fala, meu mano. Tô na tela, velho. Prossiga. Ela não cola. Meu amor, peraí. Bata ela aí, bate, bate agora. Fala meu bracinho. Fala meu lindo, gostoso. Ah, que que é isso? Solta ela agora! Eu tô aqui com a minha princesa. Amiga, bate ele agora, bate ele no pau. Bate ele agora. Calma aí, eu vou colocar ela aqui, o doidona. Bate ele agora, bate ele agora. Bate ele agora. Bate ele agora. Meu Deus, tadinha da bruxa. A nossa boca. A nossa boca. Calçando ela à frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que bom. Oi, meu irmão. Tudo bom? As lestas da bruxa que você não queimaram. Ai, gente, que rolou. Mulher, acho que o seu macho aí deve ter tocado mais picas de novo, que você desmaiou de novo. Ô, ele fez o quê? No hospital? No hospital. Ele falou que você vira pro motel, que pra ele ir no hospital era motel. Ele falou. Não, porra, era muito que vem. Meu Deus. Meu Deus. Não. Vagabundo. Vaga... Ai. Bracinho? Oi. Que que tá acontecendo, Bracinho? Que que tá acontecendo, Bracinho? Que isso? Cara, sua boca arrumou foto do caralho. Solta ela corta. A gente se ama. Olha o bêbado, safado. Ai, gente fica, mas se ama. Eu desci, gente. Eu desisto! Chega, viu? Chega agora, vagabundo! Para de bater nele! Os pézinhos de sangue! Chega, 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 por favor, chega! Chega, sem guerra! Ela fica revivendo, né? Olha, nossa, tem sete tipos, só gastou três! Ai, chega gente, chega! Eu quero paz, eu quero paz! Vem cá, pode me desmaiar, eu deixo! Não, eu quero paz, eu só quero paz! Eu quero você fora dessa sala agora! Obrigado, Aline Letty! Tô com um monte de massa aqui do nada! Mamon, aqui é o movimento feminino, tá? Feminino? Feminino? Não sabia, não! Feminino! Ai, que demais! Eu sou feminino! É, você é feminino lá na puta que pariu, lá fora! Eu sou, eu sou, eu sou me sinto feminina! Mamon, lá na sua casa, tá? Lá fora, por favor, obrigado! Não, mas eu me sinto! É, eu me sinto feminino! Vá lá, mamon! Pode ir, viu? Não, tá? Vá lá, vá! É, eu me sinto feminino, velho! Não dá papo pra palhaço não, dá pra porra! Gostei, doutora, gostei! Vocês não me irritem, velho! Ô, bebudo! Vai ser! Não, doutora, mata aquele bêbado ali! Pelo amor de Deus, doutora! Eu acho que... Eu não posso matar ninguém, mamon, não! Não pode, mas eu posso matar por tu? Pera aí! Pera aí, não que eu vou matar ninguém! Vai, doutora, vai! Vou ver! Ô! Não, perdão, perdão! Perdão! Eu não tô fazendo nada, tô aqui só de guarda pra entrar! Isso, doutora, é isso! Me pega aqui, vai pela de bosta! Ai, que dor, gente, tô com muita dor! Ô, fala aí, doutor! Cuidado, viu, que às vezes pode ser doido de chifre, porque seu namorado roubou aí, mamon, ele tava comendo a ciborga ali. O quê? Ele tava comendo a ciborga? Tava, mamon! Sabe aquele filme aqui? Aqui, ó, tá aqui, ó, a divulgação, tá vendo aqui, ó? Five Nights at Friday, tá aqui, ó. Aham! Ele tava comendo as robôs das Five Nights at Friday. Mentira, doutora! E tava trocando o óleo com as robôs das Five Nights at Friday. Tava trocando. Tô mentindo, Zoe! Não tô aceitando. Não, tá mentindo, é verdade. Não, tô não aceitando. E a senhora vai acreditar o quê? Na palavra de duas mulheres... Com certeza, né? Ou na palavra do seu macho? Macho vagabundo. O das mulheres, né? Homem, a gente pega aí, esse aí a gente mata, já pega outro ali bem ali na esquina. Primeiro que ele não é homem, ele é robô. É, primeiro que não é homem, né? É, primeiro que não é homem, né? É robô. Isso aí. É robô, vagabundo. Pelo... Uaui! Eu ia tomar 30 dias de férias, desgraçada. Uaui! Vai lá, sobe lá, foi o RPL, hein? Ah! É... Nossa, velho! Meu Deus, Chico! Cala a boca, cara do puto! Que pariu! Que merda! Para de ficar alto, sua mãe vai escutar, porra! Eu vou te foder! Meu Deus! Tá falando, tá toda hora falando, falando, falando! Falsa! Caralho! Filha da rua! É o bêbado! É... Olha! Olha! Tô ficando louca! Tô ficando descompensado! Ó, ela tá ficando descontrolada! Faz silêncio aí, ó! É como a doutora tá até suando! Caralho! Calma, doutora, calma, calma, calma! Respira! Calma aí, doutora! Relaxa! Pera aí, ele tá me... Tá pedindo! Vai lá! Pega ele! Vai, doutora! Me dá um tratamento que eu saio da sala! Me dá um tratamento que eu saio da sala! Pera aí, doutora! Ô, golfinho! Oi, princesa! Ai! É, agora eu quero ver falar! Agora eu quero ver falar, doutora! Agora eu quero ver falar, pronto! Deixa ele aí! Obrigada, obrigada! Não, de nada, doutora! Eu quero ver ele falar agora! Fica aí no chão, tapete! Meu Deus! Fica aí no chão, tapete! O senhor pensou um robô! Ele é um tapete? Como é? Tapete cibernéssco! É, um tapete... É isso, isso! Fica aí, ô, nome cibernéssco! Fica aí no chão! Oriana, Oriana! Oriana! Fica no chão! É... Seu nome e idade, puxa ou chileza, doutora? Parque de chifre de 18 anos... Ah, será fumo antes de 18 anos? Bota aí, anotou, amiga? Anotei! É, alergia a algum medicamento que não seja malboro? Não! Só talarica e pernilonga! Certo, amiga, bota aí que ela tem alergia a MGM, anotou? Que MGM? Qual o seu tipo de... É, eu acho que é a mais, né? A mais maravilhosa, a mais gostosa... Esse é o tipo sangue raro, né? Amiga? Isso, eu acho que... Doutora... Aham... A senhora tá assim, passeando uns dias na floresta da Coreia. Uhum, tá. Tá? E aí a senhora fala assim, ai, que vontade de batucar meu grelho. Quantas vezes a senhora batuca seu grelho nos dias? Olha, eu acho que assim, pra ficar uma coisa saudável duas vezes, a batucada só. Uma quando vai dormir, uma quando acorda. É, ainda não tá na carne viva não, né? Não, não, tá bem tranquilinho. Tá, tá bem saudável. Duas vezes no dia. Curirica, quantas vezes no dia? Que que é curirica? Você já ouviu aquela frase assim? Se a largata vira borboleta, por que que o meu cu não vira uma buceia? Já ouviu ainda? Ah não, a curirica então eu não faço. Porque eu não, né, eu tenho preguiça de fazer chuca. Sim. Bota aí, amiga. Fetiche, hein, cagar na pica dos rapazes. Não, não, não. Não, não, não. Certo, não, não. É, vamos lá, meu amor. Quando você está naquele seu momento máximo de prazer, você já teve a experiência de ir fazer o cosplay de Pokémon, do esquoto do Pokémon? Não, acho que pra mostrar bastante emoção tem que fazer, né, a Squirrel. Já fez? Isso, já. Anota aí, amiga. Ela já tem superpoderes. Ela faz magia com a raba para o alto, botou? Super poderota. Bruxa, não é bruxa. Sabe o que é pompoarismo? Sim, sei. Pompoarismo. O que é pompoarismo? Explica pra gente. Ai, a explicação? Explicação, mamãe. O Enem tá chegando e querendo as explicações. Nossa, mas como eu vou explicar isso? É... Ai, tu fica assim, né, piscando, né, piscando, piscar alerta, piscando, piscando. Uhum. É, é... Aperta e solta, aperta e solta, né. Uhum. Mas só é a explicação. Queremos palavras espíritas. Estamos num ambiente seguro. Ambiente hospitalar, pode ficar tranquila. Não, mas... É que eu sou muito fofinha, muito santinha, entendeu? Não sei falar nada de bacharia, assim. Ah, não, até que ela é misturosa, que ela tava fazendo turma com o robô. Uhum. É, vamos lá, meu amor. É... Três pratos de trigo para três tigres. Rapidamente, por gentileza. Três pratos de trigo e de preto de trigo. E aí, Miguel, faço de graça ou não faço? Só tem que ter mais uma chance, hein. Mais uma chance? Não, mas fala agora, né. O que é golden shower? O que é golden shower, meu amor? Ah, e o que eu adoro fazer, né. Fica pra gente. Para a gravação. Não. Ela disse isso. Ela disse isso. Se ela falar que é próxima, ela gosta, você sai correndo que ela é louca. É... Sabe o que é scat? Sei, aham. O que que é? Ah, é aquela coisa gostosa, né, doutora? Gostosa? É, tem gente que gosta, né. Hum... Então, você é discípula do Gustavo Scat? Não, é que eu... Na verdade, eu sou a pessoa que faz o scat, né. Por exemplo, a doutora, ele já pediu pra provar uma vez. A história é essa, Zoe? Eu? A história é que você tá comendo merda. Você tá doida, cara. Não, não, não. Você tá comendo merda, Zoe. Não, eu não gosto, eu não gosto. Porra! E aquele dia que tu pediu pra cagar no potinho pra tu comer? Era pra dar pro robô aqui, ó. Ô, doutora, quando eu canco, a minha merda suma do vaso. O moço tá descando, eu canto por isso, menina. Eu vou só com o potinho pra coletar. Meu Deus. Vai, como ela sabe a resposta, é um tratamento gratuito, né, Zoe? É assim, ela merece. Ai, gente. Ai, eu gostei das perguntas, viu? Imagina que o nosso tratamento, ele é diferente. Aqui não tem negócio de tratas, não tem… É, não é só o tratas, dá o tratas aí, né. Ai, dá o tratas aí, doutora, dá o tratas aí, doutora. Tá com pressa, dá o tratas, tô com pressa. Ai, tô com pressa, dá o tratas aí, dá o tratas, né. Agora, peraí, que eu vou humilhar esse robô aqui agora, peraí. Vai que eu quero ver a humilhação. Vai ver seu fechinho agora. Toma. Isso, isso, doutor, isso aí. Mostra toda a tua raiva, que ele ficou enchendo o teu saco. Lembra que ele ficou, né, enchendo o sol. É engraçado que na hora de a gente ficar batucando meu grilo, você não… Não, rapaz, não é, rapaz. Nossa. Ai, então ele já batucou contigo também? Já batucou, já. Ah, muito. Ei! Ei! Não, não batucou, não. Tô vendo aqui o olhar açucarado. Tu vai ficar mentindo aí, ô doidona. Deixa aí, deixa. Mamã, que robô não fala, não, robô é… Pode ir embora. Vem, é assim que o povo se sente fazendo RP comigo, véi. Essa doutora é muito boa, cara. Qual é o seu serial? Qual é o seu serial? Isso, deu pane no robô. Calma aí, doutora. É que não aconteceu. Pane no sistema, alguém. Qual é o seu serial? Nescaubol. Que robô incompetente, puta que pariu. Olha, qual que é mesmo? Nescaubol. Que merda, os nomes de robô. Puta que pariu, viu? Tá com defeito, bora levar pra fábrica de novo. Que robô é pota. Eu tô me sentindo muito oprimido pela senhora fazendo essas coisas aí. Me chamando de robô. Mamã, você quer que eu chame você de cachorro? Você não é cachorro, você é robô? Você quer que eu diga o que é pra você? Ui, menino. Não é eu, hein. Tá bom, continua, continua. Não, amor, já foi do tratamento, já que você já sofreu, já ficou ali o tempo do chão desmaiado. Aí você sofre também que você, né, já desprovide. Doutora, tem um remédio pra dor de ouvido? Desprovido. Desprovido, amiga. Desprovido, né, amiga? Doutora, tem algum remédio pra dor de ouvido? Se eu tiver stream, amiga, eu não sei, velho. Nunca tinha encontrado ela. Isso aí, doutora, vamos embora. Eu, hein. Ô, doutora, tu tem um cigarrinho aí pra mim? Não, não tem um cigarrinho. Alguém tem um cigarrinho aí, gente? Um cigarrinho? Eu tenho aqui. Tu me arrumou um cigarrinho aí? Lógico que eu... Ué, doutora, você pode ajudar eu? Caralho, vai, tu é o melhor, viu? Ô, doutora, ajuda eu? Porra, valeu, zão, hein, obrigada. Posso, posso, sim. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui pode fazer o tratamento bem bom, viu, doutora? Ele vai receber um tratamento. Que jeito, que jeito. Essa mulher, essa doutora é louca. Cala, cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Levanta agora, que eu vou acabar com você agora. Levanta. Levanta agora. Levanta agora. É você agora. O lado que você mastigou com o seu próprio buco, que eu vou levar agora. É todo meu perfil? Levanta. Levanta agora. Pô, você me dá uma água, um suco, uma sopa com uma caneta. Dá uma água. Eu sou robô, desculpe, sei que você falou. Caralho, uma sopa? Burra. Caralho, pega aqui, ó. Parabéns. Pega, pega, pega. Acho que a gente perdeu o cadastro dele, hein. Vai ter que fazer de novo? Ah, perdeu o seu cadastro. E você vai ter que subir aqui, porque vai ser... Eita, não pode falar. É, nasceu no seu bumbum, bacana no bumbum. Por que não pode falar isso daí? Não posso. Meu Deus! Que isso? Oxê! Pega ela, amiga! Pega ela! Fisga! Não deu! Errei o tiro! Eu errei o tiro! Correu! Que porra foi essa? Ui! Menina! Eu sou ruim! Eu sou ruim! Eu sou ruim! Eu sou ruim! Vem, vem, vem! Ô, doutor! Toma! Policial! Polícia! Polícia! Cadê ele? Que que foi isso? Ô, viada, manda comprar comida lá. Ai! Desculpa, moça! Foi mal, moça! Morri! Não, tá de boa! Polícia do... É a Barbie aqui? Uhum! Mulher entrou um cara... Já... Você recebeu o aviso? Entrou um cara mascarado que matou cobra ali dentro do hospital! Não! Recebi não! Caralho! Que porra foi essa? Não! Que? Só um minuto! Mano! Você é muito... Eu sou muito... Véi, que que foi isso? Ele sumiu! Ele sumiu! Eu acho que ele foi famoso, tá? Ele sumiu! Que porra foi essa, mano? Vagamudo! Você não é doutora não, amiga? Não, eu sou assistente! Tio do céu! Apareceu um cara mascarado com uma máscara tipo de pão branca aqui! Alvejou o cobra aqui dentro do hospital! Vivo? E matando todo mundo ali dentro? Acabei de enxergar agora! Gente! Será que a gente viu loucura? Eu acho que eu vi doideira! Ô, doutor! Ô, doutor! Foi! Meu Deus! A doutora, cara! A doutora, cara! É que eu não sei se é hacker, gente! Porque, tipo... Foi muito do nada! Eu não sei se foi hacker, entendeu? Por isso que eu não quero levar pra frente! Alguém ajuda a doutora, pelo amor de Deus! E eu errando o tiro! Ai, que ódio, cara! Caraca! Que porra foi essa, mano? Não foi? Vocês acham que não era hacker? Nossa, eu tô estressado nessa tela tremendo! Mas ele também foi ruim de tiro, né? Eu acho que ele entrou em alguma sala que a gente não viu! Imagina! Eu dou de cara com ele aqui! Eu acertei tiro? Eu acertei tiro? Não acertei não, acho! Alô? Tiffany, você é muito fisca! Não! Não! O que eu sou ruim eu já sabia, né? Mas... Me conta uma novidade agora! Eu quero te beijar! Vem aqui onde mataram eles! Pera! Tô indo, tô indo! Véi! Errar que eu não era, velho! Tô curioso agora! Tô tentando pegar ele, mas... Gente, doutora, você tá bem? Ó! Ai, gente, eu tô... Ó! O que aconteceu aqui? Cobra! Tu tá bem? Cobra! Cobra! Então, um cara mascarado com um saco de pão branco matou você e a doutora! Você buscou ele? Você buscou ele, Tiffany? Eu tentei, mas eu rei todos os... Ai, amor! Ela pegou tudo! Eu dei uma machadada nele! Não, mas relaxa que ele errou tudo também, amigo! Ele errou também, ele errou também! Ele errou também, cobra! Mas eu rei mais! Ele tava dentro do hospital? Tava dentro do hospital, ele veio aqui dar tiro! Ai, a gente saiu correndo e ninguém viu! Só a gente viu isso, essa cena! Nossa, eu me senti no louca! Ai, gente... A doutora Chega perdeu o brilho! Não sei, será? Ai, gente, é porque aquele... Sabe aquela... Sabe aquela palavrinha com F, sabe? Que não pode ser dita? Com F? Ai, tá, tá! Eu acho que ele queria matar a doutora e matar você! Eu achei que ele veio pra matar você! Sério? Aham! Mas isso foi pra tu, então? Foi! Mentira! Ô, doutor... Ai, como eu vou te perguntar isso? Ai, qual a sua live? Fala aí! Eu, hein! É Selena Hub, de Pornhub, sabe? Tipo Selena Hub, H-U-B... Ah, não! Lá do site amarelo? Isso! Ela faz isso! Isso! Aí, para quem queria a live da Diva... Amiga, você também levou bala? Deixa eu te ajudar, deita aí na mata! Eu também! Véi, que que foi isso, mano? Pera, deixa eu te fazer uma coisa... Ai, gente, pera aí, Adi... Deita aí, amiga, deita! Você tá bem, doutora Bruxa? Ai, tô marromendo, tô assustada, né? Vou te ajudar, tá? Vai acontecer de novo, viu? Ô, doutora Selena... Oi, mamó! Você tá devendo alguém? Oi, mamó! É porque eu não lembro, né? Eu não lembro o que aconteceu. É porque a pessoa viu, 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 né? Aqui a live dela, ó... Pra quem quiser mandar lá um carinho, um amor... Sebastião? Porque eu acho... Ai, estão dando hate nela mesmo, vai! Que porra é essa? É? Olha isso aqui, estão dando hate nela real, ó... Os últimos comentários, ó... Virou estampo de camisa, sei, fudeu... Choro, o cara tá não sei o quê... Eu, hein, que tá... Eu, hein, gente... Depois passa lá pra mandar uma... Uma mensaizinha de carinho, gente... Que cara é o escrotão que tá dando hate? Amo, nem amo, não! É, não foi, obrigado, viu, doutora? Ela é fã de Lestraf já amamos, né? Maravilha! Beijo, viu, doutora? Tamo junto! Beijo, beijo! Beijo, beijo, meninas! Beijo, bruxinha! Beijo, beijo! Obrigada, meu amor! Beijo, viu, se cuida! Nada, tamo junto! Tia, acho que eu vou roubar a mão do seu titio! Tia, eu vou falar baixinho aqui, viu? Tá! Ô, Blu, sem... 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 Sem galinha no meu ouvido! Sem galinha no meu ouvido! Sem galinha no meu ouvido! Fala, Sobrinha! Bate, tio! Só dando um beijo em mim! Carai, me deixou no vácuo, não! Beleza, pô! Beleza! Groteiro já foi mais humilde, viu? Porra! Quem quer sair, bruxo? Quem quer sair, bruxo? É a Sobrinha, pô! Cheyla morrou, Sobrinha! E ir no morro fazer o quê? Não, tá que se tem gente boa! Aí, foi mal! Ô, Blu, hein! Tá que se tem gente boa! Não, vou ali, vou ali, que eu tô causando muito aqui! Tá, tá! É, só aguardar um pouquinho a gente vai ficar top aí, tá bom? Fio, fio, hein! Obrigada, obrigada! A callsão foiumble aqui, bruxo. ?! É a suaanha. Quê? O em выз O em выз O em выз O em выз Pela Alлов Te traí no que? Te traí no que, gente? Te traí no que, gente? É Tiffany? Não, tô traindo, não. Te traí no que, gente? Pô, quem que é tu, louco? Qual foi, Tiffany? Pô, quem que é tu, querido? Bora, bora. Bora aqui, gente. Tá com a Tiffany, tu? Tá com a moto? Boa. Pega a minha moto pra ir embora. Tá, Tonho. Bora, bora. Olha aí. Pegado, bosta. Fala, agora tá apertando a linguiça. Olha lá, arrombado, velho. Pena de bosta, vai. Pô, você tá de... Você tá do que? Oi, o cara tá de Spectrum aqui, ó. Oi. O que é isso? Aí, amigo, a gente tem que pegar uma moto, né? Vê se tá nele, né? Pera aí. Será que tá? Que o... O tio falou pega a minha... Ih! Qual que é teu nome, hein, filho? Qual que é teu nome, bracinho? É, oi. Fala. Tu tá atrás, tá bom? Com a minha mulher, andando pra cima e pra baixo. Com a minha mulher. Tua mulher? Sim. Pô, velho. Ela falou pra mim que é solteira, hein. Ah, nada. Ela falou isso pra todos. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Tu namora a Tiffany? Não, cara. Ela namora a minha mulher desde o Bahama, porra. Desde a Cisão, cara. Descaralho aqui. Que morresse, Tiffany? Eu não sou a galera, acredito. Tá falando com minha mulher, porra. O que é isso? Ô, o tio, você tá me iludindo? Tá mentindo pra mim? Não, calma. Vamos pro morro, Tiffany. Oitário, seu... Oitário, seu chifruto, seu cônico, caralho. Oitário, seu iludido. Ai, dá o cu, fila da puta. Que é isso? Que é isso? Tu tem que parar de estragar meu... Tu tem que parar de estragar meu solo, Queijinho. Tu me trai em Cancun, tu me trai no Caribe, tu me trai na puta que pariu o roleplay. Porra, cara. Toda tarde que tu entra, tu me encheu, meu. Claro, Queijinho. Tu nunca me assumiu. Tu nunca me assumiu. Eu vou te assumir, vida. Mas como é que eu vou te assumir desse jeito, vida? Toda vez que eu entro na cidade, você tá agarrada com macho. Toda vez, vida. Que vai, meu amigo ali. Nunca nem beijei na boca dele, Queijinho. Amigo de mulher é cabeleireiro, porra. Amigo de mulher é cabeleireiro, cara. Que vai no salão e fica conversando com a mulher. Amigo de mulher pra mim é cabeleireiro, filho. Se for cabeleireiro, se a mulher vacilar, é vapo. Vai tomar. Não, Queijinho, não é assim. Ai! Olha! Já basta eu ter que superar você com o Jena, beijespa, sem papai fazendo isso com aquele ridículo. Aquele moleque feio, horroroso. Não, não fala assim do J, também. Tu fez a mão com ele, Tiffany. Tu fez a mão com ele, entãozinho. Com o J? É. Claro que não. Fala agora na minha cara. Não mente pra mim, Tiffany. Tu fez a mão com ele, Tiffany. Claro que não, Queijinho. Queijinho. Fala a verdade. Ele é hétero, Queijinho. E o que que tu tá mandando fazer? Olha, eu não quero nem olhar pra sua cara. Pegue essa morte suma da minha frente, Tiffany. Se eu pegar você com aquele cara de novo, eu vou lhe matar. Tá entendendo? Você tá entendendo? Queijinho. Você tá entendendo? Não quero ver você com macho na cidade. E eu também não quero ver você com nenhuma perniloga. Queijo! 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 faria o Joe QRP. Meu Deus, vai dar uma merda pra não... Que foi? Ai, agora eu não posso brincar mais que o Coringa é Coringa. Que o Coringa é louco. Aquele filme do Coringa é muito bom, né? Exatamente, ué. Tem outro Coringa além do filme, porque eu só conheço do filme. Não sei, pra mim aquele Coringa é o único. Exatamente, né? Porque imagina que mico você fingir que é o Coringa na vida. Que mico, né? Seria. Agora um mico. Né? Também acho. Tipo, se eu quiser me inspirar nele e virar um Coringa, eu também posso. É, né? Todo mundo pode. Eu posso ser Arlequina, tu pode ser o Coringa. Você quer ser melhor que não? Oi? Oi? Nossa, esse só tá forte, né? Ah, tá forte. Que isso, eu tô chegando cega dirigindo. Tô sem rumo. Ai, sabe o que eu comprei pra gente fazer? Eu comprei... Ixi! O melzinho? Tu foi... O melzinho pra gente transa. Tomou o melzinho, hoje nós vai transa. Deixa eu fazer um carinha aqui com o toquinho do seu cabelo. Tá gostando? Vem... O que, Zinho? O que tu tá achando? É... Uma nova sensação. Ah, obrigado. Eu pensei que não ia gostar. Não, não. Gostei, gostei. Vem, minhas maconhas sumiu. Ah, tá. Peraí, eu vou te enviar ver se aparece pra tu. O quê? Ó, eu vou te enviar uns 50 saquinhos de maconha. Boa. Apareceu coisa pra tu? Apareceu. Tipo, ícone, essas coisas apareceu? Apareceu. Mas por que pra mim não tá aparecendo? Acho que tem que tomar um chazito. Não, o que tomar chazito é o quê? Eu vou morrer pelo aquele cara, mano. Por quê? Pelo queijinho? É, acho que ele vai me matar. Não, o queijinho não faria mal com a gente. Você! Não, o cara, gente, ele é de boa, o queijinho. Eu vou falar bem a ver, o queijinho é corno manso. Você chifra... O quê? Ele é corno manso. É... Você chifra nele? Não, é que tipo assim... Eu e o queijinho é uma história muito complicada. Agora me explica pra eu entender. É uma coisa de tudo. Não, é uma história muito complicada com muitos... Não tem como resumir. E é uma história que não tem resumo. É uma história complicada. É uma história... É uma história. Entendeu? É uma história, uma história. Aham. Aham. Ai, que susto. Então. Ai. Eu vou matar. Vamos ver a droga. Ai, vamos ver. Ai, mas eu tenho que guardar a minha arma, que eu não posso perder essa arma, não. Tá maluco? Aham. 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 Morremos. Calma, que amanhã aqui é P1, fi. Calma, que amanhã aqui é P1, filho. E a gente não fez a roupa, né? Muito que bem. Aí, ó. É verdade. Muito que bem. Aí, ó. Tá vendo? Agora não vai fazer mais, que eu também não quero mais. Calma, deixa eu deixar você calma com o botoquinho. Relaxa. Nossa. Onde tem o apartamento aqui pra alugar? Não, é de graça aqui, ó. Tu nunca veio aqui? É pros pobres? É, pra todo mundo. Todo mundo tem um lugarzinho. Calma aí. Eu vou guardar a arma pra não perder essa arma. Nossa, hoje tá uma cara de sexta-feira, né? Tá uma carinha de sexta-feira. Tá mesmo, né? Ai, que vontade pra balada. Eu falei, não, eu vou ficar quieto esse final de semana. Tá tipo, uma balada. Não, mas não vou sair, não vou sair. Não vou sair, não vou sair. Feriado? Arô? Como é que faz aqui? Ué, sai você. Como assim? Ih, sai você, hein? Ixi. Ah, eu quero ir no banheiro. Só é você entrar, aí... Não. Oxi. Nossa, ele tá caindo. Ele vai tá caindo no limbo. Ele vai tá caindo no limbo, eu acho. Ah, meio que eu divéi nesse look, não? Ô, tá bem? Alô? O que foi? Eu tenho uma casa. O que que é? Hum... 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 O que... Hum... O que foi? Que sabor, que sabor. O que? Boa, boa. Nada, nada. O que é? O que é? Ficou com silicone? Não, é... Meu peito natural. Nossa, cabe inteirinho na minha boca. Cabe? Coloca aí pra ver se cabe. Cabe. Ficou um pouco pra fora, porque é muito grande. Gostei. Meu fetiche é peito. Ah, é? É, adoro. E olha que eu tenho uns peitão, né? Sim, dá pra fazer uma espelha lá gostosa. Oi? Oi? Pega lá. Oi? Oi, KG, pode... Isso escala não é muito rápido. Oi? Oi, princesa. Cadê? Bora vender. Pera aí, só ir no banheiro antes, que eu tô quase me mijando. Vai lá, vai lá. Eu sei que você quer cagar e não quer falar, mas pode... Que cagar eu, hein? Vou mijar. Mas não vai me encher uma etupida. Então abra a boca aí, que eu vou mijar na sua boca. É, chuva amarela agora? Tu não gosta? Ah, eu tenho nojinho. Pera, já volto. Pera, deixa eu pegar mais água, gente. Olha os peitão. Eita! Oh my God! Eita! 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 Nossa, ainda bem que ela não tá aqui Glória a Deus E quando chega a noite O que aconteceu? O que aconteceu? Alô? Alô? O que aconteceu? Nada não, eu tava brincando de manobrinha Ai, olha Tu não me derrubou não, né? Oi? Tu não me derrubou não, né? Pô, você acha, vida? Nunca Vi? Oi? Obrigado, Nuda Cadê? Dá a droguinha, dá a droguinha pra gente vender Dá a droguinha, dá a droguinha Quer fazer metade e metade? Não, eu fico no P1, relax Pô, mas é mais rápido a gente vender, né? Vai, tá bugado o ícone pra mim dessa porra Mas não precisa ter ícone não Ah, mas eu gosto de ver Eu tenho olhos pra quê? Ai, nossa Ó, ó Olha, nossa Olha, isso não se brinca Cara que brinca O que? Você quer com emoção ou se eu não Com emoção, claro Eu, hein? Se for pra vender droga sem emoção Eu prefiro tá morta Eu quero com emoção Eu quero roubar carro verde com roxo Quero Você quer ser desmaiada de novo Aham Eu não ligo pra ser desmaiada não Eu até gosto, sabia? Que eu posso ter alguém pra ficar xingando depois? Macanagem, né, velho? Dá mais história, entende? Aqui, aqui Os drogados ali, menino Vem de, vem de com essa tribo Aqui, essa aqui é drogada, ó A dona Elayde, ó E aí, meu amorzinho Trouxe aquela Ué, ela não tá querendo não Ô, sua puta Toma aí, meu amor Aí, ela quer sim Eita Mas tinha um monte ali de drogado pra trás Onde? Um monte, eu vi ali sentado, parado Ô, tia, ô, maconheira Ô, tia maconheira Compre aí a maconha da Tiffany Dá boa E vai comprando Ó, mais mil dólar E vai vendendo Mano, mas que que adianta a gente tá vendendo um bando de drogas? A gente não sabe onde lava dinheiro Ah, já sei O tio Cotô, ele sempre lava dinheiro Ô, tio Cotô, tio Cotô Você que é um homem rico Um homem de vários negócios Não quer lavar um dinheiro sujo, não Que eu tenho milhões aqui pra lavar E eu não sei onde lava, né Mas meu tio Cotô sempre é o melhor Pronto, já peguei Olha que tem muito drogado, ó E aí, galera? E aí, gente? Porra, vai... Vem de droga aqui não, moço, por favor Ui, não, claro Nem sabia que dava pra vender Mas eu só vendi umazinha Mas antes do aviso, hein, seu moço Suave, suave, vai lá, vai lá Gente, me perdoa, gente É que eu tô tentando vender pra comprar meu outro braço mecânico Tá suave, irmão Vende só um pouquinho pra lá, ó Só aqui que é Não, tá suave Deus abençoe, Deus abençoe Amém Pô, eu vou vender já já ali Eu, hein Oxe, tá achando que é o quê? Dono da boca agora? Eu, hein Passa lá pra gente vender de novo bem ali mesmo Oxe Agora eu tenho culpa que tem... Vamos levar a polícia lá? A gente dá fuga e passa bem lá Com todo mundo armado Que que tu acha, S.O.N? Go... Go... Golfinho Oi S... Ué S.O.R. S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.B.S not autorizou Não, o Aldais não autorizou. Ô moça, moça! Fala comigo. Você tem um hambúrguer pra me vender? Eu tô com fome. Hambúrguer não, mas encosta aí. Por quê? Eu vou te dar uma sopa. Sopa? Sopa. Ah não, eu não gosto não, é uma cor de velho. Ah, mas é ajuda, né? Ah, eu quero, eu aceito. Tá aí. Aí, eu ia sair da moto. Pegou? Obrigada! Ui! É isso, gente. Ela tava dando em cima de tu, essa prostituta, né? Essa prostituta. É, sempre que ela veio pra prender a gente. Não, quem prender, ela tava dando em cima de tu, essa prostituta. Vou até tomar a sopa dela aqui, com tanta raiva que eu tô. Com tanta raiva que eu tô. Claro que a gente vai vender. Hoje eu vou parar de vender só porque aquele bofe ficou se achando porque tem uma arminha na mão. Não, não é. Ah, eu tenho uma... Hã? E se eu não conseguir dar fuga? Mas, gente, passa bem lá perto pra dar fuga. Lá perto, bem lá perto. Ô moço, moço. Eu já sei o que tem pra fazer. Ai, eu quero me derrubar, véi. Que que é isso? Isso aqui não é americano, não. Tu quer droga ou não quer, filho? Não. Olha lá. Eita, não. Mete o pé que esse aí tá, tá. Esse aí é eu e sai fora. Esse aí não é eu. O tempo tá bom pra tomar uma sopia. Tomando com 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 tomar uma sopia. Sabe o que a gente pode fazer? Hã? A gente vende droga. Se vir um policial, a gente fala assim. Se não prender gente, a gente denuncia pra você onde tem gente armada. E se a gente denuncia pra polícia ali falar que fui ameaçada, tava vendendo droga. Fui ameaçada por caras armados. Moço e... Ai, que carro lindo, né, pra roubar. Moço e verde. Não, mas aí eu acho que a gente podia... Ó, amigona. Isso é preconceito? Tá vendo? Se a gente vai roubar, a gente não vai roubar não. Relaxa. Que isso? A gente não rouba pouca bosta não. Essa aí tá emocionada. Morremos. Por quê? Eu achei que tem motivo pra matar por causa disso. Mentira. Por mim, a gente ia lá debochar a deitação só pra cortar o cabelo de novo. Eu sabia. Eu, hein. A gente tem que fazer maldade com aqueles caras. Aham, eu quero fazer maldade. Eu quero fazer maldade. Primeiramente, a gente tem que colocar gasolines, né? Tá acabando a gasolina. De quarenta... É, melhor colocar um... Melhor colocar. Pra ficar bem cem por cento. Ai, eu tô... Hoje eu tô pro caos. Eita. Hoje eu tô pro caos. Me fala aí um caos que eu procuro. Hoje eu tô no cu e gritaria. Aham. 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 O que vocês acham que a gente faz, chat? O que vocês acham? Um pix? Um pix. Um pix. Um pix. Um pix. Tá meio esbagaçada mesmo, viu, doutora? O que eu ia falar? Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Tem nem dinheiro pra arrumar viaturas. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você, ó. Vem cá, ô Tico, do meu ladinho. Ah. Se a gente der uma informação muito boa, né, pros policiais. Tipo, de pessoas muito perigosas. Hummm. Já levanta a mão geral. Já levanta a mão. Ui! Já levanta a mão. Informações preciosas. Levanta a mão sacanagem, viu. Levanta a mão sacanagem, viu. Tem que ver com o pessoal da Civil, assim. O tubo. Ah, é o pessoal da Civil que resolve essas coisas? Não, mas tipo assim, a gente ganha um dinheirinho. Aí é com eles. Eita, pera que tão me ligando. A gente não pode dar ainda. Arô. Tá com a minha moto aí, desgraçada. Aham. Ainda tô com ela aqui, ó. Tá bonitinha, ó. BCT. Tá precisando dela? Pega a outra moto aqui, deixa ela sair comigo. Vou te dar a minha poupa aqui. Tá, fechou, fechou. Eu brotei na grota. Brota aqui, é nóis. Tá, beijo. Sabe que tá musiquinha do Proerd? Sabe? Não abastece essa bomba, não. A gente vai ter que devolver. Sem gasolina, oxi. Eu sabia. Tem que ser completo. Vambora. Proerd. Ai! Não é possível. Bandido morro, bandido morto. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E vai pegar fogo, vai pegar fogo. Não, não, não. Ele não me matou. Oi? Meu Deus, o Tietchan vai acabar comigo. Vou fazer uma chamada aqui. Quando o Paulinho vai chamada, ninguém nunca aceita, cara. Nossa, mano, meu olho até ardeu aqui de tanto que eu e. Mano, não é possível que ele não... Véi, foi o cara... Mas como essa moto explodiu, gente? Mexeu na bomba. Bem, eu acho que... Ele não viu, não. Meu... Mas ela ainda falou. Só chamar... Mec... Mecânico? Não, acabou a moto. Esbagaçou. Sem braço dirigindo. Eu acho que o problema foi que ele tava dirigindo com uma mão. Né? Já vai explodir. Explodiu mesmo. Vai explodir! Ai! Vai explodir! Ele segurou o negócio que nem a raiz. Saiu com o negócio andando. O Audaz não deixou andar de moto, né? É bomba? É bomba? Você? O golfinho tava abastecendo, sei lá. Mas quando explode, explode a bomba. Eita, Camila Batatinha. Você é batatinha mesmo porque esse prime tão bonito não vai me dar esse prime tão bonito pra mim. O Mike também aí na live não vai me dar nem um sub, agora que tá com emprego, hein, Mike? Um subzinho aí, ó. Não batemos nem 30 sub hoje, que tô muito tixe. Nem sei se a minha vai ter live assim, nem 30 sub. Tô muito tixe, tô muito tixe. Gente, eu tô rindo até agora. Você tá rindo de quê? Uma tragédia. Uma explosão. Soube uma roupa de casal, eu ia fazer a roupa, amor. A gente quase foi junto. Eu fiquei sem reação, tipo. Como que explodiu? Pois é, como você tá com a explosão, gente? Ele mexeu na bomba, entendeu? Sim. Ele mexeu na bomba. Agora o que eu não entendi foi. Parou de abastecer, pum. E eu tô falando... Ele tava com a bomba na mão. Ele tava com a bomba na mão. Olha, obrigado Fatal. Obrigado pelos 15 meses. Eu vi que ele tava. Quando ele saiu, ele subiu na moto. Só guardar o guincho com a moto em cima. Ela volta nova. Maior, tá vendo? Tem que pegar a guincho. Olha. Eu acho que é a boa chamar o mecânico. Como vocês morreram, vai. Também tô tentando entender até agora. Eu acho que foi o... E se foi o Hacker que fez aquilo lá com a doutora? Desceu, mas não veio, entendeu? O gado não vai ter befsada dele, não. Eu tenho que chamar a befsada na mecânica. Não tá vindo, não. Xiu, tem que ter a befs dele. Eu e ele de befsada. Tudo dando fuga no complexo. Reanima? É a morte dele que ficou, né? O mecânico não arruma. Como que faz isso? Vocês estão rindo? Como é que é aquele lá de negócio que você viu? Espera uma segunda. Vê se eles vão te ligar. Oi? Vê se eles vão te ligar. Se bater 30, ainda vai ter roupa de casal. Tô esperando. Vou te ligar no telefone. Ele colocou a mangueira e acelerar. Ah, ele não fez isso, não. Não é, jumento. Dá raiz, sim. Hoje eu vou dar raiz nela. Se ela estiver viva ainda. Ô, não tá me escutando, não? Que demora. Pois é, né? Nossa, velho. Hoje eu só morri no arp, né? Como que pode, mano? Quantas vezes eu morri hoje, ó? Uma, duas... Eu morri umas seis vezes. Tão vindo até. Tão vindo, tão vindo. O médico me ligou aqui pra avisar que ele tá vindo. Tem que pegar a guinche pra fazer esse esquema. É, que certeza. É Power Game, mas hoje é feriado. Não, meu amor. Ô... Ô, Lê. Oi. A Ju não conhece essa história, não. Cê sabe porque eu tô usando a 12, né? Nas costas, né? Do Raed, Tereza? Aham. Lembra? Lembro. Lembra do recrutamento que o pessoal falava merda? Ele dava o destino de... Nossa. Se lembra? Lembro. Né, Ju? O quê? O quê? O quê? Não, não. Cê não entendeu porque... Olha o mecânico! Não. Psiu. É mecânico? O que que acontece? Não, o mecânico chegou antes do hospital. Que mundo é esse, gente? Na poliagem. Que... Que mundo é esse, gente? Não, a moto ali. Você conseguiu mandar pro segura? Ele dava o tiro de 12 pros conscritos correntes. Ai, eu queria tirar foto pro meme pra mandar pro titio o site. Errado na forma. Ele dava o tiro de 12 na cara do conscrito. Minha nossa. Na cara? Na cara? Tipo, na cara, na cara. Na cara, ele puxava 12 mil. Olha o médico. Que mundo é esse e tal qual é o que a gente vive? A lula polícia ali pode começar a multar os carros. A manaria da runa da tristeza. Então... Tem uma tragédia aqui, viu? É. Uma tragédia, doutor. Uma tragédia. Foi terrível. Eles queriam... Acho que eles queriam levar a gasolina do posto junto com eles. É, acabou. Ai, que ódio do golfinho. Não levaram a bomba do negócio não deu muito certo, não. Opa, moço. Moço, complete a frase. Bandido bom é bandido? É que sou um bandido? Ai! 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 O que que rolou, gente? Ela tá pegando a gente que tinha falado pra mim. O que que rolou? Explosão e brincarinha. Meu Deus, a moto do titio seu, ele vai matar ele. Não, a moto do titio não, né, gente? Não, não. Não, 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 não. Que? Esmagar só pra sempre? Ele vai guardar ela. Você dá carona pra nós? Meu Deus. Me cabe. Sai da frente pra eu tirar foto da moto. O que é isso? Costa? Depois você cita, depois você cita. Titio. Meu Deus, mano. Meu Deus, eu vou me... Vou atualizar aqui, ó, pra vocês entenderem o que aconteceu. Eu vou me... Eu vou de setebra amarelo, doutora. A gente tava no posto junto com vocês. Aí chegou quatro bandidos armados apontaram arma pra vocês e a gente foi defender. Só que aí, eles pegaram, atiraram em vocês e a gente não conseguiu matar eles, entendeu? Meu Deus, mulher. Aí eles ficaram ali. Eles pegaram, passaram em cima da moto do tio de vocês e escudiram a moto, entendeu? Não, não. A gente não conseguiu prender eles, mas a gente defendeu vocês até o fim, tá? Não, obrigada pela... Vocês são as maiores, as maiorais. Eu compondo. Ai, mas... Polícia não é coisa de mulher. É pra quem quiser, é pra quem... Entendeu? É isso. Exatamente. Vocês vão querer que mandem pro seguro... Vou querer dinheiro de um Pix? Eu quero, eu quero um Pix. Vocês vão conhecer? Tá. Então pega o mecânico lá depois. Tem que pagar o mecânico ainda, né? Não vou com o mecânico, não. Tem que pagar, mulher. Óbvio, eu adoro. Ai, obrigada, doutora. Óbvio, é isso. Então, viu, disponha da polícia. Eu que agradeço. Aceita aí. Eu aceitei, mas não foi. E agora? Não tá... Ai... Nossa, isso aqui é tão... Me sentindo no... No... Conexão RP agora aqui, com esse aqui. Vai em qualquer garagem ou no público? Pode ser qualquer uma, doutor. Ô, doutor, aqui a gente não tem carro, né? Como assim? Ah, tu vai guardar... Ah, tá entendido. Ele vai guardar a moto, menino de um metro. A gente roubou quatro pneus de trouxa, hein? Quer dizer, dos caras... Ai, a gente roubou quatro pneus. É, a gente roubou. Eu sou bandida mesmo. Nossa, mas eu tô sem lockpick pra roubar carro agora. A casa caiu. Ô, doutor, você dá uma carona pra gente ali nos apartamentos? Adoro. Olha que coisa boa, doutor. Esse cara é gente boa pra cacete. Ele, esse aí é o maior. Esse aí é o maior. Tá gostando? Tô segurando com o cotoquinho. Não, que eu tô no seu... Isso, olha. Tenta guardar lá. Me salta, me salta. Ui, deixa eu ver se guarda nessa distância. Hum... Tá. Ixi, tem que ser mais perto. Tem que tá um pouquinho mais perto pra ir do... Doctor. Beleza. Mas o que que ele tá fazendo? Dá uma resenha aí que eu acho que vai. Eita... Titio... Cadê minha moto que eu te emprestei, ô filha da puta? Titio... Esprudiu... Como assim? Esprudiu bem na hora que eu tava indo. Esprudiu assim... Agora tu vai falar o seguinte. Tu vai chamar o mecânico, arrumar a moto... E guardar na garagem essa porra. Papo reto mesmo. Não soltar... Não, tio. Vou deixar... Não, vou deixar arrumadinha aqui, ó. Tô até com o pneu pra arrumar já. Se eu puxar da garagem amanhã e tiver quebrada... Eu vou atrás de tu. Vou tacar fogo e tu na favela. Não, tu... Favela azul vai ficar cinza. Não, tu pode... Pode puxar já, já que tu vai ver que ela vai tá arrumadinha. Dá teu jeito então, Ferro. Tá, beijo. Meu Deus. Ele falou que vai... Ele falou que vai botar fogo em mim, doutor. Meu Deus. Que que eu... Se eu colocar pneu agora, quando ele puxar vai ter pneu? Não, tem que guardar primeiro. Meu Deus. A casa caiu. Eu vou morrer amanhã. Ai, tá guardada. Tá com Deus, né? Tá com Deus agora. Não é nossa. Nossa, era do meu tio mecânico. Vamos lá pegar mal aqui, Pike. Quem é? E a gente quer react. Cês querem a gente react da música nova da Tina Caimilha? Ai, meu Deus. Meu tio vai esbagaçar comigo. Nossa, vai tá tudo sem pneu. A foto vem quebrada também, doutor mecânico? É o quê? Quando ela vem assim, ela também já vem sem pneu e quebrada, né? Pior que eu acho que sim. Eu consertei, mas acho que não vai dar em nada não. Quando tu tirar, vai estar quebrado. Hummm. Nossa, seu. Tu consegue vender também, então, nesse tudo que a gente fez hoje, né? Um kit de reparo também? Consigo, mas eu tô sem aqui. Tinha que descer ali na mecânica. Não, qualquer coisa... É. Mas se você deixar a gente ali nos hotel, eu consigo pegar uma lockpick, eu já vou de carro lá, que é mais fácil. É. Que a gente não fica te alugando tanto, né? Não, tá de boa. Tem nada na mecânica, velho. É, amei. Quanto é o kit, doutor? 550. Tá bom, eu compro. Cê podia pagar tudo, não é golfinho, que a culpa foi sua. Eu pago, eu pago, eu pago. Como cê sabe? Cê tava desmaiado aí? Isso é antes. Eu vi o clipe da tua live. Ô, doutor, vai lá pegando o kit que a gente vai lá. Ui! Que isso? Cadê eu? Gente! Ui! Ai! Morri! Ai! Cuidado, doutor! Cuidado, doutor! Gente, morri! Meu Deus! Ui, tô viva, tô viva! Deixa que eu pegue a minha lá. Deixa que eu pegue a minha lá. Gente, não, gente, olha isso. Um respirou desmaio. Ixi, ele já mandou a Loki me esbagar. Ah! Menina, ele vai acabar comigo, minha carreira. Menina é hoje o PD. Não, vai botar fogo em mim, vai... Olha só, minha moto tá aí dentro. Tu vai fazer o seguinte, tu vai consertar minha moto, pneu e lataria e guardar a porra da garagem. Menina, menina, vamos rápido, ele vai me botar fogo na... Ele falou que vai dar PD de sobrenome. Vem, 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 vem. Relate, eu morro com você. Não, mano, eu quero morrer! Se eu perder o Beranac, não. Se eu for atupelado eu... Olha! E se a gente... E se a gente roubar a moto ali? Peraí, vem cá. Hum... Ai, que deli... Ai, 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 olha como não preciso correr. Ai, amei. Tudo pra você. Vai, vai, sem reclamar. Vai me carregando sem reclamar. Não, mas eu que pedi pra você vir. Vai, meu Deus, cuidado. Se você for atropelado assim, eu morro também? Não. Ai, que tudo, eu vou andar só assim agora nas suas costas. Vai me fazer decapacho? Aham. Aham. E você gosta, que eu sei. O que foi? O que foi? Olha lá. Aonde? Aqui na frente. Eita, menina. Bandida, bandida. Que isso, Tenebola? Sua bandida. Caralho, mentira. Cara, que que foi isso, moça? Vou ter roubar esse carro aqui também. Olha aqui, ô vagabundo. Vai, vai. Eu acho que não rouba. Eu acho que essa aqui... Eu acho que essa moto aí não é roubável. Olha que vagabunda. Nem falou nada eu, hein. Puxando o maior assunto que essa piranha aí. Não fala nada. Eu, hein. Por isso que eu falo mesmo. Pernilonga tem que morrer. Ela é peluda. Ai, desculpa. Me irritei, me irritei. Eu me irrito rápido. Eu me irrito fácil. Tira minha calcinha de lado e me bota, bota, bota. Ai, tá quase lançando, hein. Tira minha calcinha de lado e fode, fode. Não sei qual é a música. E tira minha calcinha de lado. Ahn? Eu nem lembro. Você lembra como era o mecânico? Eu nem lembro como era ele. Que? Ahn? Que que você falou? Oi? O que? Que? Você namora o mecânico? O Tiffany. Que? Tiffany. Que isso? Que coisa? Eu não falei isso, não. Tá maluco? Eu falei isso? Oi, gente. Cheguei. Oi, oi. Opa, boa, boa. Tudo bem? Olha, tem outro robô ali. Cadê o kit? Aqui, ó. Passa pra ela aí. Qual que é o seu pico, seu amigo? 1179. Eita, coisa boa. Sabe quanto ficou? Quanto? Ai, meu Deus. Vou fazer os cálculos aqui. Isso, é agora a bomba. Ahn? Ai, meu Deus. Do céu. Ai, a pressão vai cair agora. 15.050. QUÊ? Que? Que? Brincadeira. Ai, que... Nossa senhora. Ah, quase. Ficou... É... 1.050, vai. Ahn? Não, tá barato ainda. Tinha que cobrar mais aí. 1179. Se eu te mamar ali, tu faz um desconto? Pô, vai tomar no coto do seu lado se falar isso, mano. 11 o quê? 7,9. Mano, eu tô do lado dela, ela faz isso. Só uma piada agora aí. Agora não pode fazer mais piada, né mecânico? Pois é. Eu vou chegar numa menina e falar assim que eu quero chupar ela. Oi? Se eu falar isso, eu vou de ban. Claro, né? Porque isso é machismo, ué. Ahn? Falar que quer mamar outro... Aí ó, viu? Mamar super leve. É super leve. Ainda mais que eu sou brincalhona, né? Sou mulher viado. O que foi? Tá, vamos lá. Você tá preparado pro seu titio? A gente... Não, a gente tem que ir nesse canto aqui ó. Nessa lock. Que a moto tá lá escondida. Tem quantos... Ah, e o Ticotô quer lavar dinheiro. Ele lava? Mas quantos porcento, Ticotô? Quantos porcento? Que eu tenho milhões aqui. É milhões de dólares. 20... 20 mil sujo. 20 mil sujo. Bota a minha calcinha de lado. E me bota, bota, bota e fode, fode... Ai... Quer me ajudar aqui não? No carro? O que que aconteceu? Pra me concentrar de jeito melhor? Mas como? Eu esqueci. Como assim? Esquecer o que? Como é que faz? O que? Fazer o que? É que seu brinco caiu aqui, sabe? Mas eu nem tô usando brinco hoje. É que ele caiu, né? Under. Ah, ele já tava aqui. É, amiga. Querido. É... Eu sei como... Ui! Nossa! O que é isso, querida? É... 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 Entra no porta-malas e eu te deixo na... Na praça. Não, eu vou puxar meu carro aqui na garagem aqui do lado. Ah, então tá bom. Pobre é foda. Continua. Onde paramos? Não, mas tu ia dar... Não, mas tu ia dar... Nossa senhora. Meu Deus amado. Continua no Paranão. Mas que? Que? Tu tá dirigindo melhor ou pior? Que porra é essa? Eu tô melhor. Meu Deus do céu. Esse é o melhor? O que foi o doido? Eu tô tendo um... Alô. Alô. Eu tô tendo um... Alô. 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 Não tá gostoso? Alô. Que deus, que deus, que deus! Eu vou vomitar. Chegamos, cadê a moto? Ih, cadê a moto? Será que tá escondida ali? Ai, morri. Morriu. Acho que é ali, ó. Vem cá, ó. Vamos ver, vamos ver. Mas como ele... Olha a moto ali! Oxi, a moto tá... Oxi. Ué, a moto tá... Tá boa? Tá boa. Oxi! Ah, falta um pneu na frente. Só isso? Oxi, a moto tá calataria 100%. Coloca o pneu aqui na frente, ó. Tá sem pneu mesmo? Tenta dar uma andadinha. Ah, tá mesmo. Pera, deixa eu colocar. Bota a minha calcinha de lado e me... Ai, velho. Eu não tô conseguindo, velho. É o veículo. Ai, tem que... Tem que ter um elevador. Pô, como eleva? Peraí. Vem cá, que não é? Vai lá colocar pneu. Nossa, que complicado. Agora pra colocar um pneu eu, hein? Agora é toda uma coisa pra colocar um pneu, né? Pra onde você tá indo? Ah, não. Você não desmaiou não, né? Ah, não. Véi. Véi. Como... É imprestável, mano. É imprestável, véi. Não sabe... Olha. Olha. Não, gente. Que PU é esse? O PU é pior que o meu. Eu... Nossa, eu quase morri junto. Ah! Não tô conseguindo colocar. Fudeu. Foi olhar pro outro olho. Como assim? Véi, não tô conseguindo colocar. Não vai. Fudeu. Vou ter que ser um médico. Pronto. É feitiçoada. Não vai. Vou ter que ser um médico. Pronto. Pronto. Chamada. É feitiçoado. Ó, chamada tem... Olha, enquanto o chamando... Eu sei que você não tá ouvindo, mas enquanto o chamando tá sendo atendido, eu vou lá comprar uma corda. Porque não dá pra ficar sem corda, não. Ixi, mas onde tem corda? Hum... Ai, tá tão... Ixi... Ai, me deu preguiça. Ai, não vou... Ah, não. Vou lá que eu odeio ficar parada. Eu, hein. Chamar mecânico... Não, mas o mecânico vai ser milhões. Eu, hein. Aqui, ó. 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 Ele falou que vai apagar. Ô, seu táxi. Opa. Por acaso, tu tem um elevador hidráulico aí? Tenho, tenho. Mentira, tu tem mesmo? Tenho mesmo. Tu quer quanto pra me ajudar a colocar um pneu nessa moto? No caso, o pneu eu tenho. Calma aí. Caralho, tu vai salvar a minha vida, véi. Ixi, eu acho que tem que... Deixa eu ver se... Eu tenho um pneu aqui. Será que eu consigo? Não, calma aí que eu acho que essa da equipe foi atrás. Levantou o pneu de trás. Ah, tem que ser o outro. Nossa, que complicado agora. Opa, amigo. Não. Ai, tu vai salvar meu dia, viu, seu taxista? Eu vou só entregar a moto ali pra um amigo. Eu já tô indo lá. Eu te procuro, assim, um tratamento? Olha. Deixa eu ver. Demorou. Obrigado, viu, amigo? Pera, ó. Isso é foda. Olha, não é que deu certo? Olha. Agora eu acho que tá no 10. Agora eu acho que foi. Aí, agora foi. Foi, foi. Nossa, tu salvou a minha vida, taxista. Ui, que coisa boa. Tá bem? Obrigada, viu, seu táxi? Qual é o seu nome? Cajinha. É o quê? Brunão. Brunão? Ah, é o Memo. Ah, prazer aí, Tiffany. Não lembra de mim? Não, eu lembro de um Brunão, mas é o... É o Memo. É o Memo? Ah, avisou, avisou. Tava sumindo. Ah, tava mesmo. Tava mesmo, tava não, mas voltou aí? Voltei, voltei. Não, coisa boa, então. Qualquer coisa a gente se trova aí. Fechou? Fechou, é nóis. Tamo junto. É nóis, é nóis. Valeu, valeu. O silêncio do golfinho. Eu não tenho mais olho do outro lado. Eu nunca mais olho do outro lado. Véi, se tu... Eu juro pra tu, se tu bater, eu vou desmaiar. Eu também vou. Eu, se tu bater, eu vou desmaiar. Lançou, lançou! Lançou! O que, o que, o que, o que? Não, mas vai indo, vai indo, que lançou, lançou. Vai me falando, vai me falando. Lançou a música da Luísa Souza. Lançou, lançou. Oi, vamos lançar, vamos lançar na live. Oi, que live? Eu disse, tio Cotó. Milhões, 20k sujo. Milhões, milhões. Que eu trabalho com milhões. Lançou, lançou. 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 Lançou, lançou. Pode subir? Pô, meu amor, aqui você tá na minha casa. É a grota. Aqui é só o verdadeiro irmão que brota. Pode falar que é do groteiro que tu gosta. Oi, Blue. É dos groteiros que ela gosta. É? O tio tá aí, ou ele tá na pista? Ele tá com o filhotão dele, fazendo várias ucrinagens pela pista. Isso, e Deus me livre, então, pra eu mandar uma fotinha pra ele, então, que eu te explodi da moto dele. Deixa eu mandar uma foto contigo aqui, vem cá. E aí ele vai ver. Aham. Cadê? Cadê? Deixa eu pegar um ângulo bom aqui. Pega um ângulo bom, meu ângulo bom. Não, tu que vai tirar? Eu que vou tirar, não, eu, hein. É eu? Tá, então... Eu que vou tirar? Então tá, então... É tu ou eu? Ué, então agora é eu, eu acho. Fala. Fala. Qual pose? Esse aqui, tá bom? Não. Isso, isso. Boa. Tá, nossa, ficou linda a foto. Ficou, ficou. É dos groteiros que eu gosto. Mandei pra ele, ele vai amar. Eu falarei que a cada que o... Na invasão que tinha aí, você tava distribuindo beijo, é isso mesmo? Oi? Que invasão que tava tendo? É, tava tendo uma invasão aqui na favela, entendeu? Mentira que teve invasão. Aham, falasse que a cada que os outros fizessem ia dar um B? Eu não falo, né? É. Que isso, mano? É tanta coisa que eu tive hoje. Só eu levei em cinco. Tu matou cinco na invasão? Aham. Ah, tá. Aham. Eu juro, juro, juro. Aham. Eu só acredito com o clipe da minha mesa. Oxi, agora? Ah, tá. Quer? Quer que eu mande? Manda lá, manda lá, manda lá. Eu vou mandar, então. Eu soube. Manda lá. Que eu quero ver. Manda lá no react, mo. Não, mas... Ô, Blue, eu tenho uma coisa urgente pra fazer agora. Vem, golfinho. Vem, golfinho. Urgente, urgente. Vai lá, golfinho. Vai lá, golfinho. Tamo junto, velho. Lançou, lançou. Aonde, né? Vai vir. Hã? 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 Vai, vem de novo. Hã? Tô guardando a garagem? Aham. Aham. Pera, deixa eu ver se vai guardar. Guardou. Guardou. Ih? Não é isso? Ué? Um beijo. Nossa. Lixo. Ai, não deu! Sem barulho. Vai se fuder, mano. Ai. Toma no teu cu. Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Não deu pra quitar. Não deu pra quitar.